A Mãe do Monroe A mãe do Monroe sempre foi muito melhor a começar coisas do que a terminá-las. Quando ela morreu, deixou mais de 300 telas, nenhuma terminada. Juntamente com o Monroe, que também se sentia bastante inacabado. O orfanato só lhe permitiu guardar um quadro, por isso ele escolheu o cisne inacabado, que sempre foi o favorito da sua mãe. Mas nessa noite, ele acordou e descobriu que o cisne tinha desaparecido. Ele levou o pincel prateado da sua mãe e seguiu as pegadas até uma pequena porta que nunca tinha visto. A Mãe do Monroe 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 A Mãe do Monroe